Lá vai, lá vai eu chamar, ou vai lá pro renascer Lá vai, lá vai eu chamar, lá vai lá pro renascer Jesus nasceu e abriu o mar vermelho, sua multidão passou, ninguém morreu Jesus nasceu e abriu o mar vermelho, sua multidão passou, ninguém morreu Jesus nasceu e abriu o mar vermelho, sua multidão passou, ninguém morreu Jesus nasceu e abriu o mar vermelho, sua multidão passou, ninguém morreu Lá vai, lá vai eu chamar, ou vai pro renascer Lá vai, lá vai eu chamar, ou vai lá pro renascer Lá vai, lá vai eu chamar, ou vai pro renascer Lá vai, lá vai eu chamar Lá vai, lá vou renascer Jesus nasceu e abriu O mar vermelho Sua multidão passou Se você aí Jesus nasceu e abriu O mar vermelho Sua multidão passou Jesus nasceu e abriu O mar vermelho Sua multidão passou Ninguém morreu Jesus nasceu e abriu O mar vermelho Sua multidão passou Ninguém morreu Lá vai, lá vou eu chamar Lá vai, lá vou renascer Lá vai, lá vai eu chamar Lá vai, lá vou renascer Jesus nasceu e abriu O mar vermelho Sua multidão passou Ninguém morreu Jesus nasceu e abriu O mar vermelho Sua multidão Sua multidão passou Ninguém morreu Jesus nasceu e abriu O mar vermelho Sua multidão passou Ninguém morreu Jesus nasceu e abriu O mar vermelho O mar vermelho Sua multidão passou Ninguém morreu Ninguém morreu Jesus nasceu e abriu O mar vermelho Sua multidão passou Ninguém morreu Ele nasceu e abriu O mar vermelho Sua multidão passou Ninguém morreu Tá cheio do povo Das égua É cheio do povo Das águas Tá cheio de vodum Tá cheio de legum Meu Deus Tá cheio do povo Das águas Tá cheio do povo Das águas Tá cheio de vodum Tá cheio de legum Tá cheio do povo Das águas Tá cheio do povo Das águas Tá cheio de vodum Tá cheio de legum Meu Deus Tá cheio do povo Das águas Tá cheio do povo Das águas Tá cheio de vodum, tá cheio de legum Tá cheio do povo das águas, tá cheio de vodum Tá cheio de legum, meu Deus Tá cheio do povo das águas, tá cheio do povo das águas Tá cheio de vodum, tá cheio de legum Tá cheio do povo das águas, tá cheio do povo das águas Tá cheio de vodum, tá cheio de legum, meu Deus Tá cheio do povo das águas, tá cheio do povo das águas Tá cheio de vodum, tá cheio de legum Quando Jesus olhou de longe, ele avistou sua multidão Quando Jesus olhou de longe, ele avistou sua multidão Ele bateu com seu cajado e se batizou no Rio Jordão Ele bateu com seu cajado e se batizou no Rio Jordão Ele bateu com seu cajado e se batizou no Rio Jordão Ele bateu com seu cajado e se batizou no Rio Jordão Ele bateu com seu cajado e se batizou no Rio Jordão Ele bateu com seu cajado e se batizou no Rio Jordão Ele bateu com seu cajado, me batizou no Rio Jordão Ele bateu com seu cajado, me batizou no Rio Jordão